São homens comuns e parece que Jesus está escolhendo os homens mais fracos da terra Homens cheios de esquisitices como diz a minha avó Mas na verdade olhando para a Bíblia eu consigo entender o que o apóstolo Paulo escreveu Para a igreja de Coríntios no capítulo de número 1 Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para poder confundir Deus escolheu as coisas fracas desse mundo Para escolher as coisas, para confundir as coisas forte Deus não trabalha com gente que se acha Deus trabalha com gente que olha e diz, me dá Oh, oh, me dá Levante a sua mão, levante a sua mão Levante a mão só quem é fraquinho Levante a mão só quem é dependente, olha o pastor Isaac Levante a mão quem sabe que não tem E precisa dele bater Deus está derramando, Deus está derramando Deus está dando, Deus está derramando Deus está dando, não é sobre você É sobre ele Se você quiser e puder Só se quiser e puder Pegue na mão de alguém que está do seu lado Eu sei que Ademave gosta disso Isso é louvável Pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga Ele te escolheu só porque você viu em você Que você é fraco Só porque você viu que você não pode sozinho Ele te escolheu porque ele viu que você não está batendo e dizendo É meritocracia Eu venço com a força do meu braço Ele te escolheu e te deu uma oportunidade Para ser alguém que vai levar o reino de Deus nessa terra Não é pelo que você tem É pela dependência É pela dependência Ele te escolheu e te escolheu e te escolheu